Tá bom? Olha lá, tá bom. Dá curtida aí já. Eu, hein? O pessoal que não dá curtida é foda, cara. Ah, não pode xingar aqui, né? Caímos contra aliado? É, também, né? O KVK já esperava... Galera, seguinte. Esse KVK já esperava que fosse morto, tá? De fato, já esperava muito que fosse morto. Porque, obviamente, acabou de ter um evento que limou as tropas da galera. Galera, antes de começar, gostaria de avisar que eu estou jogando Age of Yores. E, galera, esse jogo aqui eu estou jogando mais ou menos há um ano já. E trazendo vídeo pra vocês. E também vou convidar você a baixar o jogo, testar e ver se você gosta, tá? O link vai estar na descrição e também ali vou deixar fixado os comentários assim que o vídeo sair. Mas, galera, basicamente é um jogo bem parecido com Lost Mobile, só que muito mais barato. E você também consegue evoluir seu castelo, atacar os outros e simplesmente, ali, né? Brincar sendo mais feliz do que você é no Lorde Deus. Você fala mais alto, Tedus. Tá falando baixo. Meu povo, essa live vai ficar disponível no YouTube só pra quem é membro, tá bom? Já somos 21, galera. Obrigado. No YouTube, é. Na Twitch, aí, a gente... Na Twitch, a gente vai começar a abonir a galera pra não ver também. Também. Aí já pensou, bata aqui, tá full? Tá full nada. Terminou o KvK, viu, gente? Tamo junto aí. É nóis. Passou a vida do editor. É só isso mesmo. Já fizemos o ponto, né? Quase pegamos o líder do cara. É isso. Sacou? Acabou. Acabou. É isso aí. Tamo junto. Deixa eu até ver quem é que tava junto com ele aqui, velho. Esse cara não tava sozinho, não. Nossa, limpou as tropas do amiguinho dele, ó. Vai fazer live no YouTube também? Cara, só alguns eventos. Eu tô pensando ainda. Bora ver como é que vai ser essa live aqui, tá? Se a live correr tudo bem, né? Não rolar Shabu nem Naga do Brego Dego. A gente faz umas lives de evento aqui. Principalmente a Areia do Caos, tá? Que eu gostei bastante. Aí o restante a gente vê. Inclusive, eu acho que eu terminei o KvK mesmo, de fato. Quer ver? É, eu terminei de fato, ó. Já fiz a pontuação só nessa batida aqui. 8 milhão na pancada só. Eu acho que esse cara vai fazer maldade, viu? De cá. Pronto. Eu imagino que esse cara ia fazer maldade, tá ligado? Por isso que eu ia puxar a minha. Esse aqui, ele não vai deixar de boa, tá ligado? De jeito nenhum. Eu não deixaria? Ele vai deixar. Cara, esse cara tem pouca tropa, velho. Ou tá sem talento. E com 7, ele já tá. Cara, eu vou de cave, velho. Ó, bateu o Rally ali. Ele trocou o 7, né? Voltou o quê ali? Ele bateu de inf, tá vendo? Bateu na cave dele. É, se deu ruim aqui pra ele, imagine pra mim. Se tá ruim pra tu, imagine pra mim. Tem um Rally ainda pior. Cara, eu não vou usar nem T5 aqui, velho. Sendo bem sincero. Vou usar só pra ter 4 mesmo. É, tem nada mesmo, não. Ah, mentira. O KaiFood não tinha nada, cara. Ah, comida maldita. Tinha um cara de 3M aqui que eu tava... Tinha um cara... Isso, esse aqui. Botou a tropa dele. Ó lá. Não vai dar, né? Não vai dar tempo porque ele... Deu tempo, deu tempo. E deu tempo. Catei. Catei. Nossa, ele desesperou. Em vez de realocar, ele não... E o outro soltou... Ih, peraí. Tá correndo e ainda tá devendo. Tá correndo e tá devendo. Vambora. Ah, mas tá devendo pouco, tá devendo pouco. Não dá pra dar cabeçada, não. A regra é clara, galera. Puxou no grifo, tá devendo. Quem bota devagar, tá de boa. Deixa eu ver cadê aqui o... Oh, cara. Deixa eu clicar. Obrigado. Nossa, o K-19M de... Do Kill. Ó, esse de cá, ó. Esse de cá, ele não segura. Segurou. Eu boto a falha de cara, não é possível. Ele tá com falha de cavalaria. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí, mamamo. Cabo lunita. Cabo lunita. Parece que segura, né? Vocês são safados. Vocês são safados. Vai pra frente a manutenção mesmo. Eu tô fazendo ponto por enquanto, tá ligado? Não sei a galera, mas eu tô fazendo ponto por enquanto. Esse cara deve tá tipo assim... Não, pô. Leva o jogo pra tu. Joga sozinho. Não quero mais não. Eu já zerei meus recursos por aqui. Daqui a pouco tem expedição de guilda também. Recursos acabando em duas semanas. Ainda bem que eu faço individual e vaso. O reino da... Então, o reino da... Reino não, desculpa. A expedição de guilda, galera. Eu tô fazendo igual o mestre tá falando ali. Entro. Boto minhas coletinhas. Suave. Ah, nós tá precisando de que você brinque lá, não sei o que. Bapapá, nenê, nenê, nenê. Beleza. A gente vai lá e brinca. Faz os pontinhos pra nós, mas é isso. Sacou? Não tem mais muita coisa assim. Não vou ligar muito. Não vou me disfarçar também muito, tá ligado? No finalzinho da expedição eu entro pra ajudar. Tirando isso, meu amigo. Abraço. Ó, minuto de manutenção. A manutenção acaba às 16h30, segundo a IGG, o que eu duvido. Provavelmente às 17h a Líder vai retornar. Porém, toda vez, entretanto, né? Segundo o Igor aqui, todo mundo vai estar de escudo. Errou, cara. Errou, tá ligado? Tipo assim, o que é que vai acontecer? Quem a gente pegar dano mole porque esqueceu do escudo no KVK, a gente não vai pegar mais, tá? Só daqui a 8h. E quem abrir fúria agora, pouca gente vai querer abrir fúria porque não tem muito o que fazer. É, o Kakashi falou também, né? O Kakashi e o Igor confirmaram que são escudos de manutenção. Provavelmente 8h, mas mamo tudo. Acabou. Fui logar agora e ver manutenção. Teve alguma coisa? Teve que o reino aberto estava lutando com o reino fechado. Pelo menos um reino, não preciso da galera. Pode confiar nisso, Maurinha, né? Pode confiar, confia. Voltamos, ó. Ó, voltamos e revoltamos, ó, de escudo pra base, tá vendo? Pra base do reino, no caso, né? Aí a gente tem que ver... Assustou o cara aqui, ó. Ó, esperar isso aqui, ó. Aqui vai abrir fúria. Sabia. Ó, ó, ó. Ele vai se zerar, ó. Ele vai se zerar, ó. Pula aí, galera. Pula, pula, pula. Pula aqui, ó, galera. Realoca, pula e realoca, vai. Confia. Ele vai se zerar, cara. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Pula pra cá agora, ó. Já pulou pra cá, ó. É isso, ó. Ah, mano, era pra ter pulado do lado e já pulava de novo, velho. Não, não. Esse cara tem tropa, cara. Ó, ele tá realocando, tá vendo? Se a gente simplesmente atacar ele, ele vai realocar. Não precisa nem tapete. Tô avisando. Se gastar tapete aí, meu amigo, já não é problema meu. Daí ele saca o set mítico, não adianta. Com o 500M, não tem como ele segurar, tá ligado? Se fosse antigamente, pô, 500M dava pra segurar muita coisa. Pode ser mítico, tem que ser 15 acrolico, não se for. Né? Não, o TW já segurou muita coisa com o 500M. Agora ele não segurou mais nada, não. Ó, vai sair o rally ali, ó. Vai esse, cata. Catou nada. 90% das tropas... Nossa, 90% das tropas foi do alvo. E a 4M de tropa, galera. Não gastei um tapete sequer. É... O cara botou um boquete de inf ainda. Mano, só tinha T4, a gente fez ponto pra caramba aqui, tá? O T4 lá rodou, hein? Mano... Só tinha T4... 4M de T4, pô. É? Tinha... Aqui, ó. Tinha 1M de cavalaria. Os outros 3M é FU T4, cara. Tchau, tchau.